O Pierre que vai trazer informações importantes aqui para nós mais uma vez, né? E é que tem a ver com estrada, né, meu querido? Exatamente, Tony. A gente continua falando sobre a BR-277, uma situação muito complexa envolvendo a rodovia que liga Curitiba ao litoral paranaense. E olha só, ontem, em sessão na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Ariusson Quiorato, ele transmitiu a mensagem do ministro Renan Filho, que afirmou que mais de 400 milhões de reais serão, então, destinados para o governo do Paraná para melhorias nas obras, para melhorias nas estradas paranaenses. Vamos acompanhar o que disse o deputado estadual Ariusson Quiorato. O DENIT está atuando nos desvios e na liberação do tráfego e que também há uma rúbrica orçamentária disponível que começar a ser executada no valor de 439 milhões para a manutenção de todas as rodovias do Paraná. Claro que não é o suficiente por tudo que acontece nas rodovias do Estado, mas é três vezes maior, três vezes maior do que o orçamento do ano passado. Pedido do ministro Renan, que eu estou transmitindo a mensagem do governo federal. Obrigado. Apenas uma pequena correção, não serão destinados, então, esses valores para o governo do Estado, mas sim para obras aqui no Estado do Paraná, diretamente aplicados em obras aqui no Estado do Paraná, em rodovias do Estado e a gente espera que parte desses recursos sejam, então, destinados para a BR-277, uma rodovia federal, mas que tem uma importância muito grande e que precisa, sim, de um cuidado e de investimentos para que a população continue usufruindo dessa rodovia. Está certo. É muito bom que esse assunto continue sendo discutido, que dê briga, que briga política, não estou falando em agressão, que haja discussão, mas que encontrem um meio para resolver, porque a situação está muito complicada e a cada dia mais. Além de tudo, né, Pierre, que a gente está vendo o que está acontecendo, agora é esse fato novo aqui em Morretes, a gente vê, é muita chuva, é acidente naquele local, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou aqui há 17 anos, eu nunca vi nada parecido com isso. Verdade. E vale reforçar, Tony, que o morador do litoral paranaense, ele não está nem aí para a bandeira partidária quando o assunto é trafegar pelas rodovias do litoral do Estado. Ele não se importa se a PR-508, a PR-407, duas rodovias que estão em situações preocupantes, que estão com diversos problemas estruturais, são de responsabilidade do governo do Estado. Ele também não está nem aí se a BR-277 é de responsabilidade do governo federal. Ele não está nem aí se o quilômetro 42, onde em outubro do ano passado tivemos aquele problema de deslizamento de terra e esse problema depois foi, através de um pedido do então governo federal, repassado a solução desse problema para o governo do Estado. O morador do litoral não quer saber se no quilômetro 42 é responsabilidade do governo estadual, se no quilômetro 33 é do federal, se as PRs são de responsabilidade do governo do Estado. Ele quer melhorias. Por quê? Porque ele paga os seus impostos, ele contribui e ele exige, com direito, segurança para transitar pelas rodovias do Estado do Paraná. E esse é um direito de todos os cidadãos, é um direito de toda a sociedade. É inadmissível que uma região como o Paranaguá, que o litoral do Estado, tão importante geograficamente e economicamente, fique refém de uma situação como essa na BR-277. É inadmissível. A gente já citou inúmeras vezes isso. Eu falo pelo menos há quatro, cinco meses isso aqui na TVCI e eu vou repetir uma frase que eu já disse várias vezes. É um absurdo essa situação e em qualquer país sério isso não seria aceitável. Verdade. Até para pegar esse gancho aí, para a gente finalizar, porque a Diana daqui a pouco diz que nós vamos ficar até uma e meia, eu e você, você falou, a seriedade na política é muito importante. E eu vou trocar rapidinho de assunto referente à política, mas não sobre a rodovia. Eu não sei se foi deputado federal, estadual. Se viu que o cara foi se manifestar com uma peruca e aí caíram de pau nele, porque ontem era dia da mulher, o cara me coloca uma peruca loira e vai falar um monte de coisa lá, mas os deputados, a população, isso repercutiu no Brasil inteiro, ontem fora do Brasil. Eu não sei se ele quis agradar, ser agradável com as mulheres, mas pegou muito mal para o deputado. Esse negócio aí tem que ter muito cuidado também, né, Pierre? Se a gente achar a foto do deputado, gostaria de colocar aqui, saber qual o deputado, se foi em Brasília ou onde... Nicolas Ferreira, foi em Brasília. Foi em Brasília. Vamos ver se a gente acha, enquanto você comenta aí sobre essa questão, que eu achei também um absurdo, né? Não é lá, quer parecer que é brincar, vai no circo, vai no teatro, monta um grupo, né? Mas não é nesse momento, nesse ambiente em que você vai falar ou fazer alguma tipo de brincadeira, mesmo de manifestação, usando uma peruca, né? Exatamente. Quem fez esse discurso, utilizando a peruca, foi o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele foi eleito pelo Estado de Minas Gerais. Ele, no Dia da Mulher, foi até a tribuna da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, e fez um discurso reclamando que algumas pessoas estão ocupando espaços de mulheres. E ele estava se referindo a uma deputada transgênero, que tinha falado momentos antes do Nicolas Ferreira. O que acabou causando mal-estar gigantesco lá na Câmara dos Deputados e, principalmente, na sociedade. Porque esse tipo de fala, ela é retrógrada e só traz preconceito, só gera preconceito contra mulheres transgêneros, gera preconceito contra todos os tipos de pessoas que não se identificam com o sexo. Então, é muito importante que a gente tenha, nos dias atuais, um debate muito amplo e educação para entender que nem todo mundo é igual. Que as pessoas, elas são diferentes e elas merecem espaço mesmo assim. Então, infelizmente, o deputado Nicolas Ferreira acabou fazendo o uso de uma peruca. Foi chamado a atenção, inclusive, pelo presidente da Câmara, o que gerou todo o mal-estar. Lamentável. Bom, a produção trabalhou rápido, botou a foto do homem aí no ar. É um absurdo. Obrigado, meu querido. Valeu, até já, até qualquer momento.